O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito, recebeu o presidente do TST e firmou um acordo de cooperação para criar um sistema informatizado entre as duas cortes. A intenção é agilizar o envio dos processos trabalhistas para o Supremo. O acordo celebrado entre os presidentes foi para a integração do sistema informatizado do Tribunal Superior do Trabalho com o do Supremo. O objetivo é permitir que os processos que chegam até o STF consigam voltar para o Tribunal de Origem da mesma forma, sem a necessidade de outro meio mais oneroso e lento para responder à corte trabalhista. O ministro João Orestes Dallazen explicou que a produção desse programa de informática concebido pelo próprio tribunal é um marco para a justiça trabalhista, porque vai contribuir para a celeridade dos processos e amenizar o impacto ambiental. Nós, da Justiça do Trabalho, vemos no processo eletrônico o futuro que já chegou, porque estamos implantando de forma resoluta e firme em toda a Justiça do Trabalho o processo judicial eletrônico PJE, sistema de processo digital aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele se comprometeu que até o fim do ano, 10% das varas trabalhistas estarão informatizadas plenamente. O presidente do Supremo, ministro Ayres Brito, lembrou das consequências que a iniciativa tem para o fortalecimento da cidadania e da justiça. Costumamos associar o incremento de tecnologia à degradação ambiental. No caso do processo judicial eletrônico, teríamos a reversão da expectativa.